Mais clássicos, São Paulo e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi E nesse clássico, gente, vai estar em campo o titular mais jovem do Brasileirão 2018 É o Rodrigo E já está chamando muita atenção Gabriel, já está lá para o Sancho, já está lá para o Rodrigo Quando se fala sobre ele, uma pergunta vem à tona rapidamente Mais um Santos E ele viu o Pelé na televisão E aí ele lembra que ele apontou para a televisão e falou assim Pai, um dia eu vou ser o melhor do mundo Um menino, magro, apelidoso, ousado e com a camisa do Santos A história parece não cansada de se repetir Até as imagens do passado lembram as de outros meninos que eram da vila E hoje são do mundo E pensar que há pouco tempo ele era só mais uma criança brincando pelas ruas do país Dessas que aprendem a pedalar mesmo antes de entender o que é o futebol Sempre fui muito precoce para as coisas, né? Eu comecei a andar com oito meses Oito meses já estava andando, já estava chutando bola Precoce com a bola e na atitude Alguns jovens ele pegava a bola e acabava driblando dois, três, quatro E no lado já estava pedindo para ele tocar Ele fazia o gol, ele fazia o lance, fazia o gol E acabava tipo olhando para mim e falando Pô, você está pedindo para mim tocar a bola e eu estou resolvendo o jogo para você E aí eu não tinha muito o que falar, né? Agora são dez para sete, já treinei, já jantei E agora vou correndo para o colégio O Rodrigo ainda está no terceiro ano do ensino médio Mas às vezes ele tem que faltar a aula para poder ajudar o Santos E para que possa viajar com o time O pai precisa assinar uma autorização especial Só que essa precocidade toda não vem atrapalhando o amadurecimento de mais um menino da vida O jogador brasileiro mais novo a fazer um gol na Libertadores da América Um dos dois únicos atletas nascidos em 2001 inscritos no Campeonato Brasileiro Rodrigo, garoto Rodrigo Santos faz 1 a 0 no Paraná Só que jogar entre os mais velhos nunca foi um problema para o Rodrigo Nem quando ele tinha apenas seis anos Essa história começa aqui, foi jogando futebol nessa rua com os amigos mais velhos Que o Rodrigo chamou a atenção de um treinador pela primeira vez O caminho que eu fiz Para descobrir a fera aí Foi esse aqui O André é treinador em uma escolinha de futsal de Osasco Há 11 anos ele foi até essa rua só para chamar um dos meninos do time que ele treinava Para participar de um campeonato da escolinha Mas quando parou o carro e observou o jogo Ele descobriu um novo talento O que me impressionava era primeiro o tamanho dele No meio dos meninos E segundo o controle de bola que ele tinha Em questão de minutos a escolinha já tinha um novo jogador Minhas primas estavam vendo da rua assim Estavam vendo da porta de casa eu jogar bola na rua e passar um carro do nada E me levar assim Elas pensavam que eu tinha sido sequestrado e tudo Mas eu tinha ido para fazer a inscrição no campeonato Era o começo de uma trajetória que desde sempre foi registrada pelas câmeras Na escolinha, vindas jogadas e muitos gols Mesmo entre os meninos mais velhos O melhor professor do Rodrigo estava em casa O nome dele é Érico Batista de Gois Ele era lateral direito Ele jogou no Ceará, Criciúma, Linense, Mirassol Muitos times, rodou bastante Até alguns anos atrás o Érico se dividia entre ser jogador profissional E pai de garoto talentoso Uma coisa que eu demorei muito para ter E que eu mais vejo nele é Essa coragem, personalidade, esses jogos grandes que ele trata como se fosse um jogo com os amigos Até agora foram seis gols em 23 partidas Titular absoluto do clube que mais valoriza jovens jogadores no Brasil Se o Rodrigo vai ser ou não mais um raio a cair na Vila Belmiro ainda não dá para saber Mas desde sempre esse é o objetivo E a tática para vencer os mais velhos no profissional É a meia usada desde os seis anos de idade Eu procurava ser o mais rápido possível A gente sabe que a gente vai perder o corpo por eles serem mais fortes Mas quanto mais rápido a gente fosse, menos eles iam achar a gente Rápido, como tudo o que vem acontecendo na vida dele Mas mesmo assim, o Rodrigo ainda em casa Mas mesmo assim, o Rodrigo ainda em casa